Neste vídeo, iremos conferir uma incrível ferramenta na improvisação. Eu sou o Michael Viganó, seja muito bem-vindo. E se você gosta de vídeos sobre improvisação e harmonia, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Aproveita e já deixa seu like aí, vai? Pra se inscrever, é só clicar no botão aqui embaixo ou aqui do lado. Bom, este recurso é um tanto óbvio, porém, para muitos é desconhecido e quem conhece não sai por aí divulgando muito. Eu estou falando dos Patterns. Sim! Hum, mas o que é um Pattern? Pattern, como o próprio nome já diz, são padrões. É, Michael, mas como assim padrões? Calma aí que eu vou explicar pra você. Mas antes, eu quero te pedir que fique até o final do vídeo que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Cada escala possui uma espécie de numeração. Suas notas enfileiradas dão nome a esses números. Vamos pegar uma escala base, para exemplo, de dó maior. As notas são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Os números temos em romano e também temos normais. Em romanos vamos ter esses aqui, os graus 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E na numeração normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja que cada grau, cada nota da escala de dó maior está numerada. O mesmo ocorre para a escala de lá menor. Veja o exemplo. Na escala de lá menor, temos as notas. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, certo? Da mesma forma, temos os graus em romano e os graus normais. A diferença da escala menor para a maior na numeração será alguns acidentes. Neste caso, a numeração é 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6 e bemol 7. Agora vamos além. Da mesma forma, podemos utilizar essas numerações para qualquer escala. Claro, respeitando os graus. Vamos ver um exemplo, uma escala cromática de dó, tá? Para facilitar o entendimento. As notas da escala cromática de dó são Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido e si. Da mesma forma, os graus também acompanham essa sequência e a quantidade de notas. 1, bemol 2, 2, bemol 3, 3, 4, bemol 5, 5, bemol 6, 6, bemol 7 e 7. Eu utilizo dessa forma, em bemóis, que fica mais fácil de entender na minha concepção. Porém, você pode usar da forma que você quiser. Beleza, Michael? Já sabemos esses números? E agora, o que fazemos? É agora que vem a barbada. Podemos criar vários padrões numéricos e utilizá-los em qualquer escala e campo harmônico diferentes. Basta pegar esses números e substituir pela nota correspondente do campo harmônico. Ou seja, um padrão, por exemplo, 1, 2, 3 e 5. Podemos usar em dó maior. As notas ficariam dó, ré, mi e sol. Para si maior, por exemplo, ficaria si, dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido. Bem simples, né? Mas requer prática. Ah, Michael, e como usar isso na improvisação? Pegamos a harmonia de qualquer música e para cada acorde aplicamos o mesmo pattern. Vamos ver como fica? Vamos ver como fica? Bacana, né? Comece devagar, vai aos poucos aumentando a velocidade, com calma. Treine mais tons, transponha a nota para os 12 tons. Bom, e além da gente poder trabalhar em harmonias de músicas, podemos trabalhar isso em ciclos cromáticos, de quartas, de quintas, terças maiores, terças menores, tons inteiros. Uma infinidade de possibilidades onde podemos aplicar esses padrões. Eu acho que se você não conhecia esta ferramenta, ou se você já conhecia, espero que o vídeo de hoje tenha agregado ainda mais valor no seu conhecimento. E lembra que eu falei no início do vídeo que eu ia trazer uma surpresinha agora no final para vocês? É isso mesmo. Mas antes de eu falar, eu quero pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque é aí galera que entra a surpresa. Eu vou estar trazendo um pattern por semana a partir desse vídeo nesta lista de reprodução. Então aí está a importância de você estar inscrito no canal, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações para você garantir que você e seus amigos não ficarão de fora desses vídeos. Beleza? Então galera, era isso. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!